O rap é o único movimento, mas eu faço isso de uma pessoa Direto do cemitério das poesias, contra a ordem atual, só o poder da periferia Até ficar bom pra todos não tá bom pra ninguém não Objeto sem alma sempre foi o dominador, boy cuzão E as correntes feitas de notas, e as gemas feitas de ouro Estacionamento de mente pro povo, autoestima vocês não roubam Militância vocês não prendem, seus bairros são nobres, mas as camisas de hip hop Sua área valorizada, mas a favela tá com o boné da rapa Padrão gringo, mundo ilusório, foda-se aqui ninguém comprou seu plano de negócios O sistema criou armas para alisar o conhecimento Da faculdade arrombamos as portas, sem consentimento Diploma é um pedaço de papel, que diz que você seguiu as regras Deve diminuir distâncias, mas não te tira da floresta Da minha nota, primeiro da classe vem as mães que choram Contando cápsula e datirografando O filho que não volta Esconderam que informação é a cura E que terrorismo de estado capacita jargonço uniformizado Matriciaram que pobre preto fica no poste esperando acender o baseado E artista lambibota do governo é patrocinado Se a ronda é escolar, precisa aprender Que é meta pregar o caos pra amanhã libertar você Todos sabem a verdade e só se esqueceram dela A por aí não só a fala, mas os ouvidos da favela No final da prova, uma só frase pra ser nosso grito Seu tempo é curto, estamos unidos Acabou a maconha, bebedeira e ostentação Essa porra não é letra, é conspiração O estado que rouba merenda escolar Só pode colher, prossegura em pedaços pelo ar Põe a cara rato cinza pra ver se cê aguenta Um filho da explosão de ponto 50 Escandaloso não é o resgate no hospital São as palavras mortas na constituição federal É ver que propressou, nossa carne é tão sem balo Que só o sangue francês muda cor do Cristo Redentor Rincasco é muito inteligente, cria homem-bomba No seguro da polícia com arma que não funciona Esperando proteção da tropa amedrontada Que no temor do confronto, um por dia pede baixa Sei que seu protesto com megafone é falso Cê adora faminto pedindo imprensa com refém No carro não faz de conta, juiz não julgam Escolas não educam, hospitais não curam Se elas não reeducam Pra que a gente não entenda essa engrenagem Lendo um texto, tentam nos abater Com 30 tiros no Bradesco é proibido Saber que o resultado da Lava Jato É só prisão no miciliar em condomínio fechado Em resumo, com milionários tributários Cada gaveta do Rabecão não tinham 3 assassinados Em resumo, sem marinha brava Nelsade Seguiríamos a pata em busca de terra e liberdade Não faz terror musical, pra impactar os manos Sigo a corte inteira americana de direitos humanos As 28 crianças mortas, por dia que eu rimo São as mesmas do Guelé 10, do Ponte Jornalismo Rap é grito criptografado contra inimigo Pra adiar nossa entrada no sário coletivo Enquanto pensam que é só ignorante se divertindo Atacamos a mídia, golpista, intolerância e o fascismo A sua chance é essa, pare para pensar Escute, ref, divulgue para revolucionar Aqui Edu Ferrez, Zequinha e o Cascão Somando em prol de vocês que são os nossos irmãos A sua chance é essa, pare para pensar Escute, ref, divulgue para revolucionar Aqui Edu Ferrez, Zequinha e o Cascão Somando em prol de vocês que são os nossos irmãos Aí Edu, eu agradeço pela união Trilha sonora do gueto, aqui é o Cascão Nós é o 15, o sistema tem que respeitar Nós é formado em direito, sabe o que falar Se eles querem lacuna para tentar aprender A gente devolve em letra, instrui o que fazer Porque a arma do povo é a informação É vida louca, Eduardo, a nossa revolução Tem que sair do papel e depois que vira rima O nosso povo tem que abraçar com tudo e pra cima A velha luta não é nossa, nós briga por vocês Então acorda, né povo? Chegou a sua vez A sua chance é essa, pare para pensar Escute, ref, divulgue para revolucionar Aqui Edu Ferrez, Zequinha e o Cascão Somando em prol de vocês que são os nossos irmãos Você é Cascão, Eduardo? Aqui sou eu, Zequinha Em nome da geração eu agradeço a zima que vocês presentearam Aos manos da minha idade, abrindo a nossa mente Apresentando a verdade, se fosse pelo sistema Nós ia ser tudo igual, não ter estudo e crescer Um alvo dos parafão, por isso em nome do gueto eu agradeço a você Do rap original, por nunca nos esquecer Sempre nos orientando, da forma certa alertando Contra as mazelas da vida, pra não cair em engano Daí pra frente já sabe, você que tem 16 Que tá fechado comigo, que sou a bola da vez É estudar e trampar, pra luta continuar Cabeça erguida e nunca deixar se abalar Se a luta dura pra você, nós vai deixar a lição Aqui Zequinha, Eduardo Ferrez, meu pai e o Cascão A sua chance é essa, pare para pensar Escute, ref, divulgue para revolucionar Aqui Edu Ferrez, Zequinha e o Cascão Somando em prol de vocês que são os nossos irmãos A sua chance é essa, pare para pensar Escute, ref, divulgue para revolucionar Aqui Edu Ferrez, Zequinha e o Cascão Somando em prol de vocês que são os nossos irmãos Olha, vale, vale... "...το ministro do Cale 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 de Cale do Cale Obrigado.